E em Mirante do Paranapanema, um homem de 48 anos foi multado em R$ 4.800 por usar fogo em pastagem, até ar fogo em pastagem. Segundo a Polícia Ambiental, a equipe flagrou a queimada numa área de quase 5 hectares. Essa área fica no assentamento Santa Clara, como a gente está observando aí nas fotos que a polícia enviou para a gente. O responsável pela degradação assumiu que usou fogo e deu a desculpa que fez isso para facilitar a reforma no pasto. E ele confirmou que não tinha autorização para fazer isso.